Sabe uma coisa que a gente tocou aqui, que eu queria entrar agora, era o impacto da crise americana na economia e nos mercados aqui no Brasil. Porque, diferente da bolsa americana, na USP, ele veio caindo desde 2007, ele deu uma afundada ali, um pouco mais severa, ali depois da quebra de alguns bancos relevantes. Só que aqui o Ibovespa não, ele tomou um susto forte, digamos, em 2008 mesmo. Em dois meses ele chegou a cair, basicamente, quase, como eu anotei aqui, 60%. Caiu 57% em pouco tempo. E aí, 60%, ele caiu em dois meses, basicamente. E a gente vai olhar para o impacto nos mercados e o impacto na economia. Então, o USP, ele sofreu. O pré de cinco anos saiu de 10,70% para quase 17% ali também em alguns poucos meses. Só que quando a gente vai olhar os dados da economia, da época, não é assim, vamos pegar o começo do ano e o final do ano. Então, o PIB. O PIB, ali em 2007, 2008, parece que ele não foi impactado. Em 2009, se teve uma queda, parece razoável, digamos assim, pequena, de 0,1%. Então, queria trazer aquela fala do Lula, presidente, na época, de que, ó, essa crise não vai... Foi a marola? Você vai invocar a marola agora? Vai afetar o Brasil, não. Vai ser apenas uma marolinha. E aí a pessoa fala, pô, verdade, foi uma marola mesmo, Gui. Porque se a gente olhar aqui, o PIB cresceu 6% em 2007, 5% em 2008 e caiu 0,1% em 2009. Desemprego ficou basicamente... Em 2014 a 2017 caiu 8%. Foi a maior exceção da história brasileira. Então, aí, Gui, de fato, então vamos fechar aqui a pergunta. De fato, o que a gente teve foi uma marolinha? Foi uma barrigada, a gente barrigou a crise porque a gente tinha condicionado de fazer isso aqui. Mas muita gente foi machucada. O Unibanco quebrou. Era um banco super solo. O Votorantim quebrou. O Pan-Americano quebrou. Muitas instituições quebraram. Teve socorro rápido. Eu não lembro o nome que eles deram na época para uma operação supermoderna de financiamento de empresas. O mercado saiu vendendo isso mundo afora. O Votorantim vendeu bastante, o Unibanco vendeu bastante, o Itaú, todo o BBA. A operação, o cara tomava um crédito na empresa e vendia opção de dólar. Porque o dólar é um câmbio sujo, um câmbio com flutuação suja, a gente sabe mais ou menos para onde vai. Para 1,80 ele nunca vai chegar. Estava 1,20. Então, o banqueiro ia lá, dava dinheiro para a empresa e vendia a opção. E a empresa vendia a opção. Operação sadia. Isso, a sadia fez a Suzano. Olha, todas as empresas fizeram. Porque eles tomavam dinheiro a 90% do CDI. Não, os caras compravam. Era maravilhoso. Você se lembra que nessa época a gente está ainda em plena farra de importar automóvel. Você comprava automóvel com taxa negativa. Que isso? É, porque você fazia o financiamento pré-ECD e o caralho. E o cara vende uma opção de dólar na cabeça. E o cara te empacotava, você estava pagando uma taxa negativa. Não que era zero, mas era uma taxa real negativa. Uma BMW com 80% do CDI. Exatamente, 70% do CDI. E os caras felizes. Tanto é que quando deu a menos, teve um monte de cara processando o banco porque estava errado e tal. E o pior é que teve um monte de juízes que deu o ganho. Mas tinha que dar. Porque, assim, aconteceu muito isso daí. Quebrou o Votorantim. Por quê? Porque não tinha garantia essa operação. Nenhuma. Então, quando o câmbio bateu 1,80, porque ele saiu de 1,60 para 1,80, acho que foi em dois pregões. Foi bacana. Aí todo mundo acordou para essa história, para o tamanho que essa operação tinha. Eles deram um nome bonito. Deram um nome forward de alguma coisa. Forward de alguma coisa. O cara não sabia o que ele estava... Tinha um negócio aí. Você lembra? Claro, pô. Isso nós tivemos. E foi um absurdo. Porque o câmbio nunca vai bater 1,80. Ele foi para 1,80, depois ele foi para 2, assim, 6 pregões. Ele subiu 70% em 5 meses de dólar. Foi. Foi. Foi justamente isso. Agora, o que tem que lembrar também é que tem o antes. Porque a gente falou, 2007 da chacoalhada de Rodrigo, depois de 2008 começa, nós fomos, pô, a gente foi investment grade. Pleno 2008. Então, não é só que ele caiu, de onde ele caiu. Ele não deveria estar ali. Aquele investment grade pegou o Brasil no contrapé, né? Porque só fez um bem muito relativo. E também, e era um negócio que na época, isso eu lembro que a gente teve, a gente tinha uma posição relativamente boa de Bolsa. teve a reunião no dia seguinte. Ah, pô, a investment grade, porrada, o que é que vamos fazer? Zero essa merda. Por quê? Não tinha nada para acontecer. O que você tem que ver é o seguinte, qual é a próxima notícia? Boa, né? Você tinha aqui, o Brasil está indo bem, só que lá fora, o cheiro de enxofre, estamos falando, desde novembro a gente estava vendo de S&P. O cheiro de enxofre estava lá. E aí também o que acontece? Chega em agosto, começa a dar os sinais, começa a deteriorar a taxa e câmbio. E a gente foi uma outra porradona que a gente deu em 2008, que a gente comprou opção de dólar ali em agosto. E aí, meu... Subiu, foi embora. Foi uma vergonha. Aquilo tanto é que a gente zerou muito, porque dava tanta porrada. Vamos ver. Foi limpar tudo. Vamos aproveitar essa oportunidade para vender todos esses bancos, exercer os CDBs, ficar aí só em título público. Porque ali já estava havendo uma pressão grande no interbancário para conseguir dinheiro. Os bancos começaram a ficar mais esquisitos. Eu lembro que... Eu tinha um amigo que trabalhava na mesa do HSBC, na mesa de câmbio do HSBC. Ele me ligou no dia e avisou, olha, nós cortamos as linhas aqui para o Unibanco. Foi antes de Unibanco ter a quebra. Como assim? Para o Unibanco? Para o Unibanco. Vem lá da matriz a ordem para não dar dinheiro para o Unibanco. Logo depois foi para o Santander. E aí o cara falou para mim, olha, lá fora a gente cortou o... o Demit com o Unibanco. O Unibanco. Cacete. Está piorando. Então você ia pegando alguns sinais e a economia real, ela tende a reagir a isso. Aqui no Brasil foi menos severo no início, porque de fato a gente tinha uma condição de reservas internacionais positiva. Você tinha o investment grade que ajudou a manter o investimento direto aqui. Você não teve uma fuga de capital. O FED agiu rápido no sentido de dar swap para todos os países. Então o Brasil, se precisasse de linha de crédito, teria. Então no primeiro momento o estrago foi localizado. O sistema bancário tomou pau, resolveu. O BNDES entrou financiando muita gente. A Sadia não quebrou, porque simplesmente o BNDES enfiou dinheiro lá sem parar. A outra que foi de papel, como é que era? Aracruz. Aracruz. A empresa Aracruz teve que fazer o negócio com a Suzano para não cair também. Então o governo conseguiu fazer intervenções onde precisava fazer. Mas é claro, ele absorveu o primeiro impacto disso, segurou o choque disso, mas a energia desse choque voltou em 2014. Porque a situação crítica do Brasil foi na área fiscal. Absorver esse impacto todo custou muitos pontos do PIB para a dívida pública brasileira. E isso cobrou um preço depois, no governo Dilma. A conta chega. Chega, a conta chega. A conta não chega. Depois eu tenho muita grana. Chega. Como vai chegar para os Estados Unidos, uma hora? Vai chegar. Você não faz uma dívida do tamanho que eles estão fazendo sem que isso tenha algum impacto. Tudo em política econômica tem um trade-off. E o governo americano, de uns anos para cá, ou de umas décadas para cá, ele acha que ele trabalha sem trade-off. Tudo que ele faz, eu faço, eu faço, eu faço. Não tem consequência. Está um pouco arrogante demais para a gente pegar a história como um todo. Isso em algum momento vai. Vai ser mais severo, inclusive. Eu acho que essa crise de 2008.